Olá! Boa tarde! Tudo bem, pessoal? Olha que lindeza que eu quero mostrar para vocês. Eu vou falar mais disso daqui, mas eu vou adiantar para vocês. O vídeo de hoje eu quero mostrar as flores que chegaram aqui, que acabou de chegar na área de vendas, tá bom? Eu vou mostrar para vocês em detalhes. Mas antes, gente, eu estou tão encantada com essa flor aqui. Olha isso! É a flor do cacto. Olha isso! Eu não sei o nome desse cacto. Eu sei que cada um tem um nome. Olha, eu tenho alguns aqui. Esses cactos aqui são mais da minha filha. Ela que gosta, onde ela vai ter um cacto, ela traz aqui para o garden, para esse cantinho. Aí, esse daqui, ó, ele deu a flor. Olha que lindo! Olha que maravilhoso! Tá vendo, gente? Quem souber o nome aí desse cacto, coloca aí nos comentários para eu saber o nome dele. Ó, que lindo! Muito lindo, né? A noite ele fecha, abriu ontem essa flor. Aí, à noite, essa flor fecha e durante o dia ela abre de novo. Parece de plástico, gente. Ela é tão brilhosa. Parece aquele cetim, sabe? Aquele tecido fininho de cetim. Olha que linda! Linda, 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 linda! Olha por dentro os detalhes. Deus é maravilhoso, né, gente? Olha! Deus é maravilhoso! Isso daqui, gente, eu falo que são pedacinhos de Deus na nossa vida. São as bênçãos diárias que ele mandam para a gente. Porque, olha que coisa mais linda você acordar e ver essa lindeza aqui, olha. Linda, né? Mas, enfim, vamos lá ver as flores que acabaram de chegar. Eu sei que vocês estão ansiosos. Tem aqui as flores, ó, o lote, né, que tinha aqui já. Mas, algumas cores haviam acabado. Então, eu fiz o pedido aí de mais flores, né? E aí, ó, já tirei do plastiquinho. Eu estou aqui para separar as cores. Não é muita quantidade, tá? De cada cor. Mas, é para repor alguns pedidos. E tem algumas cores que é lançamento, tá, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês no detalhes aqui. Deixa eu encontrar. A primeira delas que é lançamento é essa daqui, ó. Olha que linda. Deixa eu ver se eu consigo pegar a cor dela. Sem o sol. Olha que isso. Olha que cor. Ela tem variações de cores, tá, gente? Na mesma planta, ela abre essas rajadinhas aí, ó. Essas matizadas. Várias tonalidades de vários tamanhos. Deixa eu entrar na sombra. Ó, no sol. Na sombra. Olha que linda. Essa aqui é VT-002. VT é porque é importada do Vietnã, tá, gente? Essa daqui são todas cores importadas. Então, é Vietnã, né? VT-002. E ela tem essas variações aqui, ó. No catálogo, eu tenho... Para quem tem meu WhatsApp aí, é só me chamar no WhatsApp que eu mando aí as cores novas que chegaram, tá? Mas, assim, eu tenho que reforçar. Essa daqui, ó. Essa flor abriu assim. Se tivesse duas flores aqui, elas não são iguais. Elas sempre vão abrir uma diferente da outra com várias formas de matizado. Elas são chamadas de mutantes, né? Porque elas sofrem essas mutações aí em cada florada que dá. Olha que linda. Tem uma outra também que eu não vou saber cadê. Ela é no tom de branco. Essa é no tom de amarelo com vermelho. E tem uma outra que é mutante também, que é no tom de branco com vermelho. É muito linda, gente. É muito linda mesmo. Tá no catálogo. Eu vou ver se eu posto no Instagram pra vocês verem também, tá bom? O que que chegou aqui com flor? Ó, chegou aqui que tinha acabado essa lindeza aqui. Olha isso. Que linda. Eu acho que uma flor caiu. Caiu. Ó, que linda. Essa daqui é HU05, tá? Esse é o código dessa daqui, ó. HU05. Chegou também NR12. Tinha acabado. Ó, pra quem não conhece a NR12. Tá? Muito linda. Barbie. Barbie Girl. Aqui temos a Dama da Noite. Olha que linda a Dama da Noite. Bem escura, tá, gente? Tem a Malibu. Tem a D225. D225 tem... Ah, não. Essa aqui é D220. Que é laranjada também, ó. D220. Tem D225. Tem a Star Clust. Tem a A121, que é a... Ah, esqueci o nome dela, gente. Depois eu coloco na foto lá no Instagram, tá? Hot Fire. É a Dix1. A Dix com botão. Olha que linda a Dix1. Olha essa daqui, que é a D210. Ó. Pra quem vê a flor só no catálogo, gente. Olha isso. D210. Olha que linda. Essa é a flor dela, ó. Tá? Esse aqui é o código, ó. D210. Deixa eu ver aqui o que mais. Ozola. Pra quem tava esperando chegar a Ozola, tá? Xalom, que é a arriscadinha. Olha que linda. Aqui, ó. Achei uma outra nova. Amarelinha singela. Olha que linda essa amarela, gente. Ela é bem forte. Tem a amarela dobrada. Tem as pretas, ó. As negras. Tá vendo? Ó. Chegou bastante aqui. Chegou a Aurora. Chegou L26, T15, A215. A217. São todas no tom de amarelo. Eu vou mostrar essa daqui agora, que também é lançamento, tá? É novo, novo, cor nova no catálogo. Ó. Olha que linda essa flor, gente. Olha que linda. O código dela é VT, também Vietnã, né? VT001. Olha que linda. Essa daqui, ele não falou sobre mutação de cor, não. Creio que essa não muda essa rajada do meio. É sempre assim. É no tom de lilás, tá, gente? Borda branca no tom de lilás. Essa daqui eu não tenho. Vou pegar uma pra mim. Já vou escolher aqui uma matriz pra mim. E aí vocês sejam rápidos, porque é poucas unidades. Aí vocês têm que aproveitar. Olha que linda. Linda. Linda, 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 linda. Que eu vou colocar no catálogo. Já vou atualizar o catálogo agora. Incluir essas cores aí no catálogo. Vou colocar lá no Instagram também. Ó, VT02, que é aquilo lá, tá vendo? Tem todas. Eu acho que essa é a branca, ó. Que é matizada, tá vendo? VT02. Rihanna. Rihanna chegou mais, ó. Porque tinha acabado. A Rihanna. Ó. Rihanna. O que mais aqui? RX215, que é a pretona. Bem pretinha. Olha os botões. RX215, que é aquela bem preta, tá, gente? Chegou RX215 e RX210. Que são bem pretinhas. São bem escuras, tá? Ó, essas aqui também são pretas. Que é a PRMT. Bem escura. Até as folhas são escuras. Tá vendo, ó. Até as folhas são escuras. Então é isso. Vamos agora organizar aqui. Passar ali pra cima. Ali tem algumas ainda. Ó. Essas são as cores que eu ainda tinha. Tá? Ó. E aí essas aqui são as cores que tinham acabado. E tem muito pedido. Então aí eu busquei aquelas ali. Agora aqui, ó. Bia. Aqui a Lamborghini. Pra quem não conhece. Ó. A Lamborghini. A cor dela. Que linda. Aí aqui a esmal. Albuquê perfumada. Tá muito linda. D 128 com flor. Eu gosto de mostrar as flores pra vocês. Pra vocês conhecerem, né, gente. A cor. Olha. Com o formato da flor. O formato das pétalas. Olha isso. Elas são singelas. Mas assim. De simples não tem nada, né, gente. É muito linda. É uma riqueza de cores. Coisa mais linda de se ver. E aí tô aqui. Feliz da vida. Já vou separar as minhas. E aí quem tiver interesse aí. Corre. Já me chama aí no WhatsApp. Tá bom? Pra gente conversar. E já ver certinho. Aí o pedido de vocês. Tá bom? O WhatsApp tá na descrição do vídeo. Também eu sempre tô respondendo ali. As perguntinhas do... Que vocês deixam aí nos comentários. Eu sempre deixo o número do WhatsApp aí também. Tá bom? Mas quem tiver um tempinho aí. E um papel e caneta agora. Aí vocês anotam. Tá? É 18997107975. Tá bom? Aí eu tô aí disponível no WhatsApp. Já mando o catálogo pra vocês. Já vejo o valor do frete. A gente já vê tudo direitinho. Olha que linda. Linda. Linda, 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 linda. Então é isso, gente. Bom fim de semana pra todos. Desejo aí muitas bênçãos de Deus. Muita felicidade. Muita saúde. E muitas flores aí pra alegrar o dia de vocês. Tá bom? Beijinho. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau, tchau.